Eu tava assistindo um vídeo do Jack Matador, onde ele mostra duas mulheres rappers brancas comentando um vídeo de um outro rapper branco, em que nesse vídeo o rapper ele interpreta um criminoso, beleza? E aí, uma das moças faz uma declaração que eu achei lamentável e a outra concorda com ela, tá? Qual que é a declaração? Ela fala assim, bom, se eu vejo um cara desse, eu não sei se eu entrego a carteira ou se eu abaixo a calcinha, beleza? Então isso é um comentário extremamente lamentável, que corrobora a nossa denúncia, né? Pessoas como eu que denunciam o racismo institucional na nossa sociedade. E como que eu evidencio esse racismo institucional? Que nesse vídeo fica bem claro o que a gente também sempre tá denunciando aqui, que quando um cara branco faz algo, isso é legal, e quando um cara negro faz, isso é errado, beleza? Bom, é isso aí galera, tá? É tenso isso, é embaçado, tá? É lamentável isso. Mas é isso aí galera, valeu, até a próxima, fui. Obrigado.